Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal se vocês não forem inscritos, marcar o sininho nas notificações E entrarem no meu servidor que o IP tá na descrição, Pirata Original versão 1.8 Então entra lá, tem vários minigames pra vocês jogarem e é nóis Fiquem com o vídeo e deixa o like Ai caraca, nossa, só você mesmo vai me fazer vir aí, vocês devem dar acampamento E eu ficar aqui, eu tô cansado já de caminhar, meu Deus Você vai saber que tem que sobreviver, né? Tem que saber sobreviver, a gente pode ficar só jogando, só jogando, só jogando Sobreviver, se eu tivesse minha casa, sentadinho na minha cadeira, eu tava de boa, não tava precisando, sei lá Vim pra esse mato aqui, cheio de bicho, pra tentar sobreviver, nossa senhora Se eu soube pra esse cara assim, eu não tenho nem aparecido na sua casa naquela hora Meu Deus, agora é culpa sua, tudo culpa sua Ah, você tem que parar de reclamar e clicar nesse bichinho um pouquinho Cheio de mato aqui, olha, meu Deus, nossa que diversão, ó Nunca diversão na minha vida é um parque de diversões, é a única coisa Dizem que você nunca foi pra acampamento, você nunca foi pra acampamento? Não, vou perder tempo em acampamento Acampamento, ah, já fui no acampamento sim Nenhum jogo que eu jogava Hum, pra mim trouxe comida A única coisa que eu tenho é isso aqui Por que você traria flechas? Porque eu pensei em empurrar na cabeça dos bichos assim, toma Entendeu? É, e nem como é, você pensou Ah, você é muito pra mim Ah, eu deveria ter pensado nisso, era você, eu acho disso, né? Mas beleza Você que chamou pra vir pra cá, pra esses mato Ai Eu que esqueci mesmo, né? Me segura aí, pera, volta aí Me segura, me segura, me segura Me segura Então vem cá, toma Ai, cara Ai Ai, só fica aí reclamando Pessoal, você chama e ainda reclama porque não tem comida Ninguém, você vira, agora Vira Tem bicho chegando aí, tá ensando os barulhos Tô ouvindo, tô, tô, tô muito, nossa, tá, nossa Ainda bem que a gente saiu desse monte de árvore, que eu não aguentava mais Ficar nesse monte de árvore, ver, chato Insuportável, essa vida Porque eu não sei, ó, na próxima vez que você falar Ai, vai ser legal Eu não, não, só pra costar Só pra costar Pelo menos vai acabar aqui, num lugar aberto, ó Cheio de flor, né, flor Ó, que lugar lindo Nossa senhora Que legal Muito lindo isso aqui, tá vendo, ó Ó, quanta coisa eu tenho aqui Meu Deus do céu Ah, eu tô caminhando, tá Eu não sei, eu vou me perder daqui a pouco Eu não sei onde eu tô indo, não Ah, vamos por aqui, não Vamos pra cá Que eu não quero ir por aqui, não Eu, eu, sei lá Vai lá pra lá, tem mato Eu não gosto de mato Vai lá na mato, vai lá na mato Ah, eu não gosto Tem as coisas aqui Pra botar lá na frente Eu tô cansado, eu tô ouvindo cachorros latindo Será que tem cachorro por aqui? Meu Deus do céu Eu não gosto de cachorro não, tá Só pra costar Só pra costar Ai, ai, lobisomem Globichoma Globichoma, que desgraça Meu Deus do céu Tem que ser você mesmo pra tentar, né Você só tenta, sem graça Meu Deus do céu Só tem mato, montanha Eu não aguento mais caminhar Localiza aí, vai Nossa senhora Tá, eu vou continuar caminhando Vai Só vou continuar uma corridinha aqui Porque, meu Deus do céu Eu necessito disso Eu preciso correr Porque eu também tô sedentário Vou pular esse rio aqui Nossa, que frio Meu Deus do céu Ai, caraca Cadê ele? Eu cheguei um dia Cheguei um dia Que eu vi um negócio ali Que é O que? O que você viu? Era porque Tinha água ali Eu queria me ver Sabe como eu sou lindo, né? Que piada Que piada Tá Pra onde a gente vai agora? Eu não sei pra onde é que eu vou caminhar, não Eu achei que quem tem Ah, quem chamou foi eu? É, você veio isso Quem chamou foi você? Ah, vamos andar Bora andar Bora andar Porque eu já tava de noite, né? Tô cansado já Meu Deus do céu Tudo andar Tudo andar Andar, andar, andar Caminhar, caminhar A sua sorte A sua sorte é que eu tô com o mapa aqui Você vai falar cedo, né? Depois que a gente caminhou tanto Meu Deus do céu Tá, vamos Uns guia pra onde é Pra sair dessa floresta Que eu não aguento mais ficar aqui nessa floresta A gente rodou isso tudo Você veio falar agora que tem o mapa Eu espero que esse lugar seja o certo Só espero É, tem hora mesmo Que esse lugar seja o certo Porque senão, né? Vai, procura Ó, tá pegando fogo aqui, ó Quer pegar o mapa? Não Não quero pegar o mapa Você procura aí, vai Ah Não sabe mexer com o mapa, né? Ah, se eu fosse você agilizava Que tá ficando Já tá amanhecendo Eu já tô cansado Eu não aguento mais caminhar aqui Ou jogar ainda Eu tenho que ter uma partida pra jogar Tá, de CS Ah Eu marquei com a galera Marquei com a galera pra jogar CS Tô nem aí E você pode agilizar aí Tô nem, quero nem saber Bora, mano Bora, bora, bora Agiliza Ô, cara, como a gente tá longe ainda Tá longe Culpa é sua Que tá longe, tá? E tem até lava nessa floresta Você tá vendo como é perigoso isso aqui? Meu Deus do céu Tô vendo E eu quero sair daqui E você não Fica enrolando aí Meu Deus do céu, tá? Tô aguentando mais não, tá? Deus, você Não aguento mais sua cara Na próxima vez que eu for na sua casa Eu quero distância de você Nem na sua casa Eu vou... Ih, cadê tu? Ah, tá aqui Tá, tá, tosse Não aguento mais isso Sério, não Não aguento mais não Não aguento mais Tá chegando? Não, tá muito longe ainda Eu não aguento mais Caminhar Você vai saber Que eu só reclamo, né? Então pronto Não acha ruim não, tá? Porque é culpa sua Cadê? Onde é o lugar? É nessa direção Nessa direção Tem meia hora que você tá falando Que é nessa direção Você percebeu, né? Ah, mas... É, né? Porque tem que ter assim, né? Ah, e aí? Tem que ter assim Nessa direção Tá chegando? É Então faltam só mais 100 metros Hum, só mais 100 100 metros 100 metros Meu Deus do céu 100 metros Você sabe o que é 100 metros? 100 metros É 100 metros Ah, 100 metros é 100 metros, né? 100 metros é 100 metros, né? Meu Deus do céu E esses 100 metros Cadê? Chegamos Chegamos Ali, ó Tem uma Perto do pântano Aqui, ó Isso é um pântano Isso é uma selva Sei lá Eu não sei a diferença Eu não estudei sobre isso É, né? Você vai pra escola Pra dormir, pra comer Fazer o que, né? Sempre assim Já percebeu, né? Que desgraça é essa aqui Nossa, é um gigante Você tá vendo onde a gente veio parar? Onde você me trouxe, por acaso? Isso é uma estátua Isso é uma estátua Nossa, é uma estátua Não é aquele fã Aquele da MC Que é vinho, eu acho? É mesmo aquele Aquele É aquele mesmo Aquele que você não conhece Pelo jeito, né? É aquele mesmo Eu não conheço Pera E tem uma escada Que leva até ele Vamos entrar? Bora, 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 bora Meu Deus do céu Pera aí Me espera E se tiver perigo Correndo perigo Nós corremos Corremos pra fora Correndo pra fora Ai, por que eu não consigo Ai Toma, babaca Culpa sua Ô, louco Tem um PC aqui Vou jogar Vou jogar Minecraft Babaca Ah, ainda é eu que sou babaca, né? Ó, tem uma escada aqui Ô, louco A gente tem um estátua Nossa, eu vou ficar aqui nessa floresta agora Na moral Só falta a internet ser boa Ou chegou no local que você gosta, né? Você senta aqui, ó A descarga Ai, eu tava necessitando disso aqui Mas tem cachorro lá Deixa eu sair Deve ter um cachorro vigia aqui Deixa eu ver aqui É É, tem um aqui Tem um aqui Bem joado Aqui embaixo Parece com você Percebeu, né? Percebeu que parece Tudo com você Ai, deixa eu descer Eu não consigo descer Aí, tá descendo Ô, louco E essa É minha, tá? Só vai constar Deixa eu pular em cima logo Uh, é minha É toda minha Vai Ai, ainda não entrou Quase eu caí Vou lhe trollar tanto aqui Pra você aprender Se é culpa sua Pra você me trazer daqui Ih, você vai ficar aí fora agora Que eu vou trancar essa porta, ó Pronto Fechei de chave Não consegue entrar Ah, mas aqui eu vou acampar aqui fora Ah, vou jogar Vou jogar aqui Porque a internet é boa, ó Tá, tá Tô conseguindo assistir os vídeos do JN6J Sai daqui Como é que você conseguiu entrar? Nessa porta Ai Eu vou Nossa cabeça Eu vou jogar flecha Tá vendo aí, ó Jogar flecha, né? Nem com arco, tá? Tá, então Eu vou jogar Eu vou dar like nos vídeos do JN6J Se inscrever no canal dele Marcar a notificação Que eu esqueci de marcar Todo mundo tem marcar Tem marcar Eu vou ver os vídeos dele aqui, ó Uh, que da hora Help me Eu vou lhe dar o help me agora Eu vou lhe pegar Culpa sua A gente teve vídeo aqui Agora vai, passa daqui Vai, que eu não quero saber de você Vai não Vai pra lá Que eu vou jogar meu PC Vou jogar um CSzinho Um Minecraftzinho Um Clash Royale Eu vou ter que baixar um emulador De Android aqui, ó Pra me jogar Clash Royale Mas antes Vou jogar Clash Royale também Nossa E você? Vai ficar aí fora Porque eu vou lá pra cima Vou ficar de boa Só não tem comida aqui, né? Você tem comida? Eu tenho comida aqui Eu não sou burro Me dá uma comida Ah, não Que isso que tá acontecendo Nesse grupo sentido aí Eu comi Ah, oxi Eu, hein Eu sou family friendly Que era eu sei Aqui, ó Não quero saber mais não Fica aí Uh Vou ficar aqui Vou viver dentro da MC Kevin A melhor coisa do mundo Meu Deus do céu Uh Vou jogar aqui Tchau, meu Deus do céu E não O que é que você tá olhando aí? Que era que você... Pera Deus Na moral Eu cansei de você Sério Vou lhe pegar Ah Tchau Tchau Tchau!